vai morrer o coração bateu até filmar depois embaixo não para pegar o vídeo dela tá amigos não é difícil esquecer a comer tá subindo não quer isso só isso pega uma cerveja para mim dá um esquentão Essa vai subir muito, porque ela é leve. Ainda não, Michel. Eu vou pra dar modal, você abaixa a cabeça e joga a perna. Então... É doido. Eu tô na... E aí, eu tenho que falar pra elas, porque eu e aí, eu não vou. Vai ter muito quente. Vai ter fogo, muito quente, né? Vai, ela não vai subir muito, ó. Só? Só tem que fazer o impulso ali embaixo. Ah, olha lá, ó. Me soa, mas não tá. Vai, 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 vira a pilheta. Eu tô carinhando, né? A coxa dói demais, tá louco? Peso, dói? É porque o peso do corpo fica tudo na coxa ali, ó. Tem que terminar assim, não é dói? Mas só que você tem que equilibrar o corpo na mão lá, ó. Ele falou que você segura na corda. Foi assim mesmo, equilibra o corpo na corda. Não, mano, é que ele te puxa pra baixo. Ele tava mostrando a peca enorme do seu. Nossa, na hora que ele foi fechar o chuteiro, ele foi salvando minha bunda. Sério? Tem que falar. Em mim ele nem encostou e só me... É. Tá segurando tudo. É. Tô me enganando, tinha desde aqui um passarão na bunda. A bicicleta é grande. Aham, você viu lá, testa. Eu passei ferro? Passou. Minha cabeça? Depois vamos mostrar o vídeo. Claro. Ah, é isso. A gente tá filmando. Ai, ai, ai. Você não vai mostrar, você é louco? Tem que cortar. Ah, que bosta. Você é doido. Tem que mudar mortal ou não? Não muda muito. Vira mortal. Ela tá mostrando. A borrachinha tá, 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 tá pra ouvir daqui a borrachinha, ó. Estraula, né? A premonição, cinco. Você vai mesmo? Hã? Você vai? Vai. Eu não vou não. Mas você fez, mas você não vai ser doido? Mas eu vi que você fez a coragem, vocês. Ah, que não você não ia. Eu teria coragem, mas agora não dá. Vem, eu ganhei. Agora eu tomei muito e eu vou, tá? Na próxima. Se vocês me acharem, você já pode te cuidar. Você vai no Rodeio? Vou. Não Rodeio, menina, eu vou em todos os brinquedos. Não Rodeio, te acha. Então, na Rodeio, nem você acha. Já pode anunciar lá pros cantores. Cadê o Renatinho? Ou o Refreito. Se você for falar, Refreito, vocês não conhecem. Não, olha que é eu. Te espero lá na arquibancada. Tá bem? Depois você me passa o número do seu asco pra mim. Só mandar pro céu o vídeo dela, tá? O dela deu quatro minutos. E o meu também deu quatro. Quatro e treze. O menino ele deixa mais tempo. O menino tem mais medo. É porque é boludo, né? Boludo não vai deixar muito, não. Hã? Boludo, ele deixar boludo. Boludo? Olha, ele olhou já na loja. E o meu agora é seu último pulo, tá? Coitada. Ele tá morrendo, tá? Ah, a cueca aparecendo, minha gente. E continua o bailão. Acabou. Cinco minutos. Cinco minutos ele deixou ela.